Música 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 Eu quero Sabe como Eu quero O que é o que é o que é o que é o que é? Ei, ei! atta irá formar o lugar global A gente não quer soltar o trem Eu quero chão Digo no meu Eu quero jogar em mim, eu vou ver, eu vou ver, eu quero jogar em mim Tudo o mundo fica Eu quero jogar em mim, eu vou ver, eu quero jogar em mim Eu quero jogar em mim, eu vou ver, eu quero jogar em mim Eu quero jogar em mim Eu quero um chá de golovelos Eu quero um chá de golovelos Eu quero um chá de golovelos